A FACULDADE DE ARQUITETURA Isso me deixou um pouco enlevado, umas imagens, umas fotografias que jamais eu tinha visto daquela forma, captando um tipo de emoção do cotidiano. Não eram fotos de guerra, não eram fotos de tragédia humana, nem de beleza da natureza, eram fotos do cotidiano. E eu jamais imaginava que aquela situação tão comum, que está ali no nariz de todos nós, pudesse conter ou serem captadas com tamanha força e tal, de forma tão luminosa. Como arquiteto, Cristiano executou apenas o projeto de sua própria casa. Ele mergulhou de vez na carreira de fotógrafo e seu primeiro trabalho foi na revista Veja, publicação que também era novidade no mercado naquela época. Para mim foi uma tremenda satisfação, porque eu estava vendo o curso de arquitetura terminar, que eu resolvi levar até o fim, para mim era importante. Eu tinha grandes amigos, professores incríveis, né? E sabia que seria importante para a minha formação. Mas terminando o curso, realmente não estava assim com o pique de trabalhar como arquiteto. E daí conheci a Cláudia Andujar, uma fotógrafa excepcional como fotógrafa e que foi muito generosa. Era depois Maureen Biciliate, que me levaram para Veja. E eu acabei queimando algumas etapas, que muitas vezes são necessárias para a formação do fotógrafo, né? De amadurecimento e tal. Eu já caí numa grande revista, numa grande estrutura, mas foi um tremendo aprendizado. Eu vinha de uma escola de arquitetura, que tem uma formação, assim, acadêmica e um pouco, vamos dizer assim, refinada, né? E caí no jornalismo. Jornalismo é, nós chamamos de pauleira, né? E isso para mim foi muito bom. Foram quatro anos de fotojornalismo na Veja, até que Cristiano foi convidado para dirigir o Laboratório de Recursos Audiovisuais da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde permaneceu por 15 anos. Em 88 eu voltei a ser fotógrafo, tive a crise dos 40 e precisei mudar de vida um pouco, não queria me aposentar na universidade. E acabei, daí, retornando a vida plena, assim, de fotógrafo, o que me deixa muito satisfeito. No meio de tanta novidade tecnológica no mercado fotográfico, Cristiano optou por manter a maneira antiga de trabalhar. Mas estou atento a isso. Eu me mantenho fiel, até porque eu me sinto mais à vontade, e até porque a fotografia tem, entre várias características próprias, né? Uma delas é, assim, a dificuldade, ou são as dificuldades, né? E isso tem um certo sabor, você fotografar e não saber se saiu, dormir preocupado, ir no laboratório, revelar e tal. E hoje, com a fotografia digital, você perde essa sensação quase necessária de sofrimento, né? E foi dessa forma que Cristiano levou o nome da fotografia brasileira a vários países, através de exposições coletivas e individuais. Ele começou também a publicar livros de fotografia, muitos deles de forma autoral. Até que no ano passado, Cristiano foi convidado pelo IFAM para fotografar as 100 edificações mais importantes do Brasil. São edifícios, igrejas, fortes e teatros que ressurgem ainda mais luminosos e integrados à paisagem. O livro é dividido em épocas, retratando desde a arquitetura do período do descobrimento até o modernismo de Niemeyer. Fiquei um pouco, quer dizer, entusiasmadíssimo, porque o tema realmente me atrai muito, que era um desses patrimônios arquitetônicos brasileiros, né? Mas um pouco, assim, incomodado. Eu acabei fotografando cento e tantos edifícios pelo Brasil afora, e o Brasil é grande, em cinco meses. Eu acreditava que isso não seria possível, sabe? Mas era pegar ou largar, sabe? E um privilégio muito grande também, porque normalmente esses livros são bem editados, mas a fotografia nunca é levada em conta da forma autoral. Então, o que se faz? Se faz um projeto e se busca em banco de imagens fotos já feitas. E isso é muito mais prático, muito mais barato, mas realmente não é o melhor caminho. Então, eu senti realmente com uma tremenda responsabilidade, né? Que o Pedro Corrêa do Lago, o editor, tivesse me escolhido. Ele queria que eu fizeste as fotos, né? Olha você! Música Música Tchau.